Baby, vem pra cá Ver o luar Fazer o que você quiser Baby, vem pra cá Me faz a sua Ser o meu melhor a fé Baby, vem pra cá Ver o luar Fazer o que você quiser Baby, vem pra cá Me faz a sua Ser o meu melhor a fé Nada de noite clichê Deixar o som envolver Luz, amba, mude, priver Enlouquecer de prazer Baby, a noite é nossa Se você não percebeu Má que tudo é um fato Que o desejo acendeu Baby, a noite é nossa Temos tanto pra viver O Marcelo Quarto Velas flores Pra você Flores pra você Flores Flores pra você Flores 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 pra você Velas flores pra você Fim do dia vem pra cá Tomar um vinho no sofá Salve em um plano Saint-Claire E quando o dia clarear Quero sentir no seu olhar Que você também me quer Nada de noite clichê Deixar o sol envolver Luz ama, mude e privé Enlouquecer de prazer Baby, a noite é nossa Se você não percebeu Aqui tudo é o fato Que o desejo assineu Baby, a noite é nossa Só temos tanto pra viver Fumaça é no quarto Velas flores pra você Flores pra você Flores pra você É, belas flores pra você É, belas flores pra você E aí, belas flores pra você É, belas flores pra você Obrigado.